Se você quer voar, você nunca mais voltaria Você só tem olhos pra aquele céu, o azul, o azul do céu tocar Você ainda precisa aprender que a desfisa é Só agora está entendendo o que a dor ou até o que eu sinto por você Tenho que ser expresso por palavras quando você acordar De um sonho e um mundo desconhecido Abra suas asas e vou ir pro céu azul Se você quer voar, você nunca mais voltaria Você está sempre procurando Tô calas brancas, nuvens brancas e o céu tocar Você sabe que vai conseguir encontrar o que procurar Então continue tentando se libertar Para o azul, o azul do céu tocar O azul, o azul do céu tocar O azul, o azul do céu tocar Com um som como se toda polidez tivesse sumido A velha janela enferrujada quebrou Você está tão cansado de olhar pra aquela gaiola Sem nunca mais olhar para trás Novamente só você latejar e ficar fulego E abrir a janela pra voar no céu azul Se você dizer que se pudesse correr Você iria conseguir Você está sendo tentado pelaquela distância E aí, e aí, não vou voltar Preciso acreditar Para eu ganhar o que busco E conseguir assim O azul, o azul do céu tocar E se eu caísse ali Eu iria levantar Essas ações Eu teria seguindo a luz Que tem o fim Se você quer voar Você nunca mais voltaria Você só tem olhos pra aquele céu O azul, o azul do céu tocar E você só rompe o que você sabe Que vai conseguir encontrar o que procurar E assim conseguir O azul, o azul do céu tocar O azul, o azul do céu tocar O azul, o azul do céu tocar O azul, o azul do céu okay